Música Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje a gente vai... a gente tem aqui uma tela vazia, né? O que a gente vai fazer aqui? Ainda estamos para ver Eu tenho um tópico na minha cabeça que eu queria discorrer com vocês E eu queria ver se eu conseguia desenhar ou escrever alguma coisa aqui que me ajudasse nessa explicação Eu queria falar sobre uma perspectiva que eu tive recentemente sobre um assunto que muita gente se preocupa Que muita gente fica pensando sobre É a questão de estilo no desenho Fala-se muito ou se preocupa-se muito com estilo E eu estava pensando o que eu posso adicionar nessa discussão Uma coisa que eu reparei é que é muito comum, aconteceu bastante A divisão do ensino de desenho ser construído em estilos Você tem lá as revistas, tudo aquilo que a gente teve acesso há um tempo atrás Era dividido em realismo, né? Você tinha lá um monte de aula de desenhar vaso Tinha o comics, comics, quadrinhos americanos pra você fazer uns heróis dando soco E tinha o mangá, né? Também era outra coisa que vendeu muita revista que eu comprei bastante Então a gente teve em algum momento aqui da nossa história recente O ensino de desenho sendo categorizado em estilos Mas veja bem Os fundamentos do desenho pra essas três abordagens são as mesmas Independente da sua carga temática ou estilística A anatomia é anatomia, né? Seja ela do Dragon Ball ou não, né? Por mais que no Dragon Ball talvez o músculo seja um negócio meio assim, né? Como é que é? Eu não sei imitar, é muito difícil imitar o músculo do Dragon Ball Por mais que seja um negócio meio assim, o fundamento, a base ainda é puxada do mundo real, né? Do realismo, do... daquilo que é próprio do ser humano mesmo, né? Então isso daqui tá no mesmo lugar O estudo do gestual, que é aquela forma de como você pode produzir fluidez, dinamismo e exagero na figura humana Pra não ter essa situação aqui, né? Que é um boneco rígido Mas ter, sei lá, um personagem numa pose mais... Mais assim, altiva, né? Você tem... você tá se preocupando com a fluidez dessas formas Quais são os shapes que guiam esses formatos aqui, né? Você tem essa preocupação Isso é algo que existe dentro desse processo Só de você ter isso, né? Se você tá fazendo isso Se é anime, se é quadrinho Se é o Pato Donald, né? Aqui, o outro O tal do cartoon Era ele que tava faltando, né? Gestual pra desenho animado Nesses indivíduos que tem mais estilização nos formatos, né? Mas você não tem como fazer um Mickey decente Sem pensar em... no feijãozinho Sem pensar em estrutura corporal Sem pensar em um gestual eficaz, sabe? Pra fazer uma pose aqui Aqui tá virando outra coisa Eu não sei o que é isso Mas o... sabe? Você tem uma coisa minimamente decente Você vai ter que tá estudando esses mesmos fundamentos, né? De linha de ação Aqui, aqui... Você teria que ter uma noção de anatomia Uma noção básica de anatomia Que eu acho que é muito interessante É como os músculos se conectam, né? Então, por que o ombro vira pro braço? Da onde que o bíceps sai? Aonde que ele entra? Por que esse músculo vem daqui e vai pra lá, né? Todas essas relações Independente de estilo Não, Gui, eu quero fazer um negócio cartunizado Você vai fazer um cartunzão fortão? Mano, quanto mais você souber Do corpo humano de verdade Mais divertido vai ficar esse... Esse bração gigante, sabe? Aqui uma cabecinha com um queixo rubro, talvez? Não sei Anatomia, gestual Aqui conceitos de linha de ação Que, dependendo, você pode até ver como algo gestual Aquelas coisas que tem a ver com equilíbrio, né? Fazer um personagem ficar em pé E parecer que ele não tá caindo ou pencando Aquelas noções de peso, né? Do personagem T Ali ele tá em pezinho, assim E aí ele é mais grandão Então você, sendo a curvatura do corpo dele Você já meio que coloca um pouco desse... Desse peso dele aqui em cima do personagem, sabe? Você tem um pouco dessa noção Todas essas coisas que a gente tá comentando aqui Que a gente trabalhou naquele penúltimo vídeo do canal Que o pessoal gostou bastante, né? Que eu falo mais sobre fundamentos Apresento quais são, né? Alguns deles E toda essa jornada como é que ela é Todos esses caras aqui, meu Eles se aplicam aos estilos Então nessa abordagem não faz muito sentido Ir atrás do estilo Faria mais sentido ir atrás dos fundamentos E depois você vai pro estilo Nessa sequência, o que eu acho que acontece? Eu vou montar aqui agora Uma linha evolutiva do tempo Da jornada do artista E eu acho que em algum momento A gente pensa assim, ó Aqui eu tô no meu Na minha trajetória inicial Aqui é... Vamos fazer um contínuo Aqui Então aqui eu vou fazer uma bolatinha Então nesse ponto inicial aqui É o start da nossa jornada É o início Eu vou propor pra esse contínuo aqui Que este ponto daqui Seria O que a gente chama de realismo Eu acho que em algum momento Se você for parar pra ver Todos esses fundamentos aqui de cima Eles tratam do corpo humano e do mundo Como ele é Existe sim um elemento de exagero E de simplificação Não é? Isso acontece Mas esse exagero e essa simplificação Eles vêm na tentativa Na busca de representar algo Que seja mais ou menos real Nisso que a gente tá falando De arte figurativa De desenho Você sabe do que a gente tá dizendo Tem muitas outras coisas Envolvidas No mundo da arte Que não se apoiam No representar a figura humana Ou o mundo real Se você quer desenhar um cara Montado num dragão Você tem que ter algum tipo De habilidade pra desenhar Essas duas coisas Se a sua intenção É obter algum tipo De verossimilhança Dentro daquele projeto Então Nosso início da jornada Desenhística A gente meio que busca o realismo E eu vou colocar o estilo Aqui Como algo que vem depois Eu sinto que o nosso Senso comum Diria Que o estilo Não acontece Após o realismo Mas acontece Durante o realismo Justamente por esses elementos De exagero e simplificação Né? Então o estilo É algo que tenta ser real Mas não consegue Vamos dizer assim, né? Mas veja bem Eu acho que o estilo Quando ele é aplicado Quando ele é De fato Uma decisão criativa Ele não é só A manifestação Das suas limitações Isso também compõe O seu estilo pessoal É o que? É o que eu não... É assim que sai, né? Mas eu vejo o estilo hoje Como uma camada Além do realismo Pra além do mundo Como ele é E aqui a gente começa A modificar Propositalmente Aquilo que a gente Já saberia fazer De uma forma mais Mais verossímil Mais igual E eu acho que Quanto mais você anda Pra cá Mais você vai chegando Em lugares Malucos Doidos E divertidos E quanto mais E aqui, ó O que tem aqui Não é Mangá e quadrinhos O que tem aqui É desenho torto Desenho feio Porque você tá aprendendo Ainda esses fundamentos aqui Você tá sendo introduzido A eles Pela primeira vez Então começar a sua jornada E o seu objetivo primário For reproduzir Um estilo específico Pular etapas Dentro desse Dessa divisão Dentro dessa forma De enxergar o processo Eu vou até representar Aqui embaixo Alguma coisa Vamos ver Então se você tem Uma base Mais realista Pra abordar O desenho da figura humana E a gente tem aqui Uma estruturinha Mais lumes Mais classicônica E tal Pra representar O rosto Quando a gente For fazer algo Numa estética Diferenciada A gente vai ter Recurso Pra ter critério Pra essas comparações Sabe? Eu acho que isso É o mais legal Então se aqui Eu faço um cara Desse lado aqui Isso daqui Você pode perceber Algum tipo de estilização Mas se essa estilização Bem Ela vem pela simplificação Ou por uma certa Determinação de exagero E ela não é Necessariamente estética Ela é mais Estrutural Eu gosto muito disso Quando o estilo Não acontece Na busca de uma estética Específica Mas só Na busca da redução Da complexidade De tudo que tem aquilo Dentro do rosto humano Por exemplo Que é um negócio Complexo demais Pra gente ir pra algo Estilizado Vamos supor O quão estilizado A gente pode ir aqui Eu acho que aqui Nesse meio do caminho A gente poderia ter Um monte de coisa A gente poderia ter Vários caminhos aqui Que iriam Um pra mangá Um pra quadrinhos Um pra cartoon Talvez o cartoon Ele vá mais longe Nessa loucura aqui É um pouco estranho Supor que talvez O Mickey e o Pateta Aqueles personagens Que acontecem assim Que eles de alguma forma Passam a ser Dependentes Da compreensão De uma estrutura Facial Anatômica Mas eu lhe garanto Que isso daqui Fica só melhor Quanto mais você Entende de anatomia Quanto mais você Entende de estrutura Isso aqui tá parecendo Aquele Pateta Humano Meu Deus do céu Me desculpem Eu tenho certeza Que essas noções Uma coisa que era Muito legal Que tinha no desenho Nos fundamentos Da animação Naqueles doze princípios Era justamente O ponto do desenho sólido E cara Não existe desenho sólido Sem Como é que é O chapéu do Pateta? Não sei Pateta de cabeça Como é que ficou? Ficou assim Não existe desenho sólido Sem muita compreensão Dos fundamentos É impossível Sabe? A noção de poder Construir isso Vem daquela De entender Essas construções Mais básicas De poder imaginar Todos esses volumes E fazer tudo isso De alguma forma Funcionar Nada disso daqui É simples Por si só Vão ser mais do que necessários Para que tudo isso daqui Consiga funcionar também Vamos fazer aqui então Uma coisa mais Mais animezinho Eu acho que uma coisa Que eu gostava muito Eu vi um Naruto Por exemplo Era a simplificação De alguns caracteres faciais O Naruto ainda tinha Muitos Muitas vezes Ele tinha uma estrutura Nariz Que era algo assim E eu gostava disso Ele também tinha um bocão Mais ou menos assim Eu gostava muito disso Porque isso daqui Para mim Era um pouco mais realista Do que aquele nariz Que a gente viu Muito nos anos 90 Que era aquele narizinho De Dragon Ball De anime nos anos 90 Que era muito assim Que era algo mais Mais desse jeito aqui Até o formato de olho Do próprio Naruto Era uma coisa mais Mais desse jeito aqui Eu gostava como ele tinha Uma pupilinha pequena Uma irisinha Bem pequenininha Uma pupilinha bem pequena Numa iris mais Maiorzona Assim Só que É o rascunho de Naruto Tá gente Então aqui Você vê que tem Um pezinho a mais Dentro de algumas escolhas Que são mais realistas Então não é como se O estilo Ele acontece Antes do realismo O que acontece É que do realismo Você vai partindo Para lugares Mais estilizados Esse que era o argumento Que eu queria fazer Aqui hoje com vocês É E que daqui pra cá É a sua jornada Até chegar em algo Mais ou menos Proporcional Com o rosto humano Como ele é de verdade E aí você começa A alterar essa base Você começa a produzir Em cima dessa estrutura Coisas que são simplificações Que são exageros E é curioso Que você tenha que saber Tudo Para poder fazer algo Que tem menos Do que tudo Mas se faz funcionar Para fazer menos Você tem que fazer mais também Eu acho que é muito É muito importante isso Talvez uma comparação Que seja legal É aquela com a escrita Escrever algo De forma extensa E completa Muitas vezes É mais fácil Do que ser resumido A capacidade de resumir De simplificar De dizer o mesmo Com menos É uma capacidade Superior de comunicação Não uma inferior Fazer com menos coisas Não é sinônimo De inferioridade Nesse processo É sinônimo De mais necessidade De habilidade Para entender algumas coisas Por isso que Eu vejo muito valor Na estilização E na simplificação também O que não quer dizer Que um retrato Hiper realista Não tenha Também os seus Os seus critérios De beleza De aprovação Mas é aquele negócio O realismo Para o desenhista Ele não é o fim Pelo menos não é para mim Ele não é o fim Ele é o ponto de início Para fazer tudo Todas as outras coisas Que eu quero Mas sem ele As coisas não acontecem Ele é fundamental Então se aqui Eu fosse tentar Fazer algo mais realista Eu teria que tentar Lembrar de outras Estruturas Que fazem mais sentido Dentro da minha cabeça De formatos Que são mais Próprios Esses De uma anatomia Mais verdadeira Então eu teria que Ir atrás de um monte De outras Estruturas Que estariam acontecendo Aqui Memorizar e lembrar Desse tipo de coisa Não é necessariamente A coisa mais fácil Do mundo E você vai ter que Estudar cada um Desses elementos Dessas coisas faciais Essa ideia Essa ideia De que o canto da boca É algo que pode Oferecer Esse espacinho Eu acho que é algo Tão interessante Que nunca Tinha passado direito Pela minha cabeça Então aqui A parte do Do sulco nasolabial Dessa ponte Aqui no meio A ideia do nariz Como é que ele pode Estar acontecendo Como que o sombreado Já pode te ajudar A manifestar Alguns desses Dessas Coisas aqui E lógico Se isso daqui Não está Se isso daqui Parece estilizado Não é porque Eu estou fazendo Um esforço Para estilizar Porque eu não consigo Representar toda A complexidade De algo tão real E o que eu tenho Reparado Que eu tenho Feito É que cada vez mais Eu consigo adicionar Um pouquinho além O quanto que eu consigo Reproduzir De uma estrutura Mais fiel Com o mundo real Ou com coisas Que possam ser reais Do meu desenho De cabeça Não que seja um objetivo Ou uma necessidade Mas eu tenho reparado Que isso está acontecendo E está acontecendo E está acontecendo Porque eu sinto Que eu estou desenvolvendo Mais Uma compreensão Um pouquinho maior Dessas coisas Isso daqui Talvez não seja O melhor exemplo disso Mas Ainda assim Eu acho que ele Compre o papel Que eu queria aqui De representar Algumas dessas coisas Para vocês Então vamos colocar aqui Então né Se no Naruto A gente está tendo Alguns desses elementos Acontecendo A simplificação deles Não é resultado De não saber Chegar aqui É daqui para cá É isso que eu venho pensando E para isso Eu quero mostrar para vocês Um outro trabalho meu Um desenho mais antigo Eu acho que eu Acabei postando No início desse ano Eu fiz ele no final De 2019 E eu fiz duas versões Desse desenho Eu fiz uma Que acabou ficando Muito realista E ela não tinha O que eu estava buscando E eu tive que simplificar Voltar Atrás Nesse meu processo Mas ir adiante nele Para trazer coisas Que eu queria em cima disso Eu estou considerando Eu estou tratando A estilização Como algo que eu adiciono Para além do realismo Não algo que venha Antes dele Deixa eu mostrar isso Para você Então aqui está A arte que eu queria Mostrar para vocês São três artes No final das contas Essa é a versão original Que eu fiz em 2012 Aqui foi o início De quando eu estava Começando a entender Pintura digital Tem esse outro desenho Aqui também Que é mais ou menos Da mesma época Esse eu fiz antes desse E aqui foi quando Eu falei assim Eu estou entendendo Pintura digital Porque era a primeira vez Que eu estava conseguindo Mesclar valores Colocar tons diferentes Fazer alguma coisa Com luz e sombra Mas nada disso daqui Tinha aquela estrutura De fundamento De luz e sombra Funciona assim Daquele jeito Isso era eu Tentando ver O que está acontecendo Você pode ver Que eu fiz aqui Uma especularidade Nesse lado aqui dele Mas eu não fazia ideia Do que era isso O que estava acontecendo aqui Eu também não tenho Nenhuma estrutura Ou regra Ou fundamento Para porque Por que tem sombra Aqui desse lado Do nariz Não era para aqui Ser mais claro Porque a luz Que está vindo desse lado Não vai bater mais aqui Não era para essa parte Estar mais clara Talvez Então Não tinha fundamento Para isso daqui Estar desse jeito Era meio que O jeito que eu ia inventando Enquanto ia fazendo E você pode falar Pô Guilherme Isso aqui é um desenho Estilizado Dá para ver que tem A orelha dele é pequena O queixo dele é grande A testa dele é minúscula Ele tem Isso daqui é enorme Então Eu não sei se eu consigo dizer Se na época Eu estava tentando Ser tão estilizado Quanto esse desenho parece A impressão é que Eu estava tentando Buscar algum nível De realismo Nessas estruturas Faciais aqui Mas eu não sabia O que eu estava fazendo Então Eu quero que você repare Na diferença Comparado com este daqui Que é A versão Moderna dele Hoje em dia Repara Em coisas como A orelha Em coisas como O formato E a estrutura Das partes do olho Em como que eu fiz Os lábios Em como que eu fiz O nariz Na onde está mais claro Onde está mais escuro Como que eu fiz O cabelo dele agora Esse é um desenho Que apesar de muito estilizado A base toda De fundamentos Que leva ele Até esse lugar É realista Tanto é realista Que eu fiz Na verdade Nesse processo Eu acho que eu já Até mostrei isso Em outro momento Eu fiz um desenho Muito mais realista Primeiro Que é Este cara Aqui É o Bruno Galhassa Sei lá o que é isso Mas essa versão aqui Sabe Para mim Ela Representa muito Sobre O que é que eu estava Indo atrás Qual que era O meu processo Sabe E tipo Nossa Guilherme Como é que isso daqui Virou isso É ele ficou muito Mais loiro Ele ficou Com outro aspecto Você pode ver Que tem muitas coisas Que estão diferentes Aqui Desses dois desenhos Mas A minha ideia Era fazer essa tradução Só que eu vi Que faltou Muitos desses aspectos De estilo Que tinham aqui nesse Então aí Eu voltei atrás E tentei Trazer algumas dessas coisas Que estavam faltando aqui Então Se você almeja Um resultado como esse Não se engane Que você vai ter que Correr atrás disso Esse aqui Não é o que você Está querendo ir atrás Você está querendo ir atrás Primeiro de algo parecido Com isso E aí você simplifica E reduz E estiliza Nesse sentido Esse é o processo Que eu tenho imaginado É assim que eu tenho Lidado com essas coisas Eu tenho certeza Que para certos tipos De trabalho Essa abordagem Não é necessária Mas Se você quer algo Que tem elementos Realistas De verossimilhança De aparência De luz De cor De textura De volumetria Você não chega aqui Primeiro Você chega aqui Segundo Primeiro você chega aqui Eu sinto que é algo Mais ou menos assim Dentro dessa coisa Do realismo Ser aqui no meio Da versão estilizada Ser algo que acontece Por aqui Que pode ficar Ainda mais estilizado Ainda mais simplificado Ainda mais exagerado E isso daqui Sou eu tentando desenhar Algo realista Sem conseguir muito bem Certo? Essa é a distribuição Desses desenhos Na minha cabeça Era isso que eu queria Comentar com vocês Hoje Espero que esse vídeo Tenha sido legal Se você gostou Deixa aquele seu joinha Se inscreva aqui no canal Para não perder Os próximos lançamentos Estamos fazendo Dois vídeos por semana Religiosamente Aqui no meu canal Eu estou fazendo de tudo Para manter esse ritmo legal Tem sido muito bom O mês de outubro Foi muito legal O mês de novembro Vai ser mais legal ainda A Black Friday Está quase chegando Então Registra o seu e-mail Aqui no primeiro link Na descrição Para ter acesso A todos os descontos Do curso do canal Tem curso de introdução Ao desenho Que eu falo muito Sobre o rosto E essa coisa básica De rotação De esferas De cilindros De objetos Em 3D Também tem o curso De introdução A pintura digital Que é uma alegria Mas O que eu quero falar Para você Na verdade É para você me seguir Também nas minhas Outras redes sociais Que lá Eu estou fazendo lives Toda quarta-feira Editor Burla o nome do site Eu estou fazendo Toda quarta-feira Live lá Eu quero fazer Com mais ritmo Nesse momento Estou trabalhando Com muita coisa Ao mesmo tempo Não estou conseguindo Fazer tanta live Mas uma vez por semana Está rolando Galera Muito obrigado mesmo Se você curtiu Deixa aqui o comentário Aqui embaixo Você pensava que estilo Era uma coisa Antes do realismo Faz sentido isso Que eu estou propondo Me diz o que você achou Se está batendo Se eu estou maluco É importante A gente trocar E bater essas ideias Ok Muito obrigado galera A gente se vê no próximo Valeu e Falou